Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Eu sou Jota Jota na área com mais um vídeo para vocês. E desde já, desde o início vou agradecer a todo mundo que participou da live de antes de ontem. Foi uma live super boa, mas eu não contava. 5 horas de live e deu no que deu, a gente fez 5 horas de live e muita gente compareceu lá e teve um chat muito harmonioso e muita gente fazendo perguntas legais e eu respondendo as mesmas. Então, muito obrigado a você que participou da live e é nóis Tem pessoas que conhecem o canal com graça de live. Então, sejam bem vindos aí, eu sou o TJ, o nome do canal o Jota Jota, ok? Na live também pediram para a gente reagir a um vídeo Don't go to Brasil, um vídeo que diz, não vá ao Brasil Que merda, hein? Sabia não? Então, vamos ver este vídeo aqui Don't go to Brasil, não vá ao Brasil Com certeza eu vou ir, eu vou reviver este vídeo porque é minha é minha vontade imensa de querer conhecer o Brasil então, claramente, estou querendo conhecer então, deixa o like e se inscreva-se no canal ou se eu não assine as notificações para não perder vídeo aqui no canal, tudo que jura se eu já está com um vídeo novo todos os dias para você Vamos ver este vídeo aqui Don't go to Brasil sujeitando um mano que eu esqueci o nome mas foi um mano que sugeriu este vídeo aqui por causa da live que a gente fez antes de ontem e teve umas ideias também interessantes que eu tirei da live que eu ainda vou gravar aqui para vocês deixa, vamos lá, vamos ver espero que goste, siga nós no Instagram na descrição do vídeo aí que vai ser top demais depois, dentro de alguns dias vou começar a disponibilizar o link da minha vaquinha quem quiser contribuir para minha vaquinha para viajar para o Brasil eu vou disponibilizar dentro em breve porque a outra vaquinha depois vou contando a história da outra vaquinha mas ok vamos aqui ver essa essa reação aqui este vídeo aqui, 3, 2, 1 é nóis Don't go to Brasil vou deixar o link do vídeo na descrição do vídeo aí mano, vamos lá, vamos lá ver aí para o mano ficar satisfeito tipo aquele cara reagiu e deixou o link do vídeo aí na descrição então não vou dar strike nesse desgraçado aqui ok? vai lá, dá aquela moral aí ok isso aqui é o que? lenções maranhenses ele diz que não vai ao Brasil mas está mostrando lugares incríveis para a gente possa conhecer o Brasil isso aqui é mais incrível ainda diz que o título vê, não vai ao Brasil mas ele está mostrando lenções maranhenses claramente quando a pessoa vê lenções maranhenses vai pensar like, uau, que lugar mágico não quero conhecer este lugar e ele diz que não vai ao Brasil acredito que o título seja irônico só nossa ok aqui é o Amazonas essa cascata faz parte das 100 maravilhas não é? uau muito lindo pena que não sei nadar se não me banhava nessas águas aí se não me banhava nessas águas aí nossa, que monumento histórico mano isso é católica dá para ver a estrutura antiga a estrutura antiga dos católicos ainda prevalece legal na cultura brasileira as catas também isso deve ser o que? Bahia já é Bahia aqui Bahia Salvador o outro isso é para a escola de samba talvez caralho mano, isso está bem feito e aí arte continua nossa, eu gostei dessa arte aqui gostei disso aqui não sei se vai encontrar a mina está mostrando o bumbum para fora mano e o cara tem uma câmera aqui filmando gostei dessa arte é ok Amazônia brasileira se eu ficar aí se eu ficar aí eu ia apanhar tontura eu ia apanhar tontura é que eu não ia conseguir ficar aí mano eu ia querer se eu apanhar tontura ia cair daí mano que cena que cena o Brasil é lindo tipo lindo 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 demais curti lindo para cacete mano aquele sorrisão brabo sabe o que? o mais incrível olhando para essas imagens dá para mostrar que o Brasil é tipo é grande culturalmente tá ligado? tipo dá para ver só nessa imagem esse frame que está parado aqui é grande culturalmente tipo temos uma negra temos um branco temos alguém que tem mais uma 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 expressão facial um quadro mais asiático e tudo mais quer dizer que o Brasil é um país diversamente diversificado culturalmente lá tipo o pessoal tem pessoal de vários pontos de vários países de outros países vivendo com harmonia no Brasil então isso é muito legal tipo é legal demais muito legal demais isso dá uma imagem diferenciada dos brasileiros por isso que muitos muitos povos de fora se apegam facilmente com o Brasil ou com o brasileiro para o Brasil ser um um bocado mais receptivo por conta disso por acolher todo mundo viver de uma forma harmoniosa com todo mundo isso é muito legal que foda eu sou bravo não vote no Brasil não vá ao Brasil não vá ao Brasil não 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 vamos... joão ok ai 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 vou ter que andar... vou ter que comprar um óculos anti-mulher brasileira tá ligado porque... não ai ai Isso é o que? São Paulo? Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. Eu vou deixar o link do vídeo aí, na descrição do vídeo, quem quiser ver, vai lá ver aí, tá top demais. Eu curti, né? Gostei, tipo, como os caras representaram as imagens, como ilustraram as imagens. Pra que ter um momento de casa mais aberta, deu pra perceber que, tipo, deu pra ter uma noção de como as imagens estão sendo representadas. Como ele quer dar uma cara, ele como apresentou as imagens pra você pensar, segundo as imagens que ele tá mostrando os vídeos, tá vendo? Isso é bem legal. Deixa o like aí e subscreva-se no canal. Ação no cima das notificações para ver vídeos. Já estou com mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, mano. Compartilhe aí o vídeo e me siga no Instagram. Quem sabe, se você estiver aí a ver o vídeo, já tenha o link da minha vaiquinha na descrição do vídeo, mano. Se quiser fortalecer, aí, link da minha vaiquinha aí, é nóis. Big beijo, até o próximo.